No meio desse equilíbrio todo, essa diva, essa mulher, você já perdeu a cabeça por um grande amor e ouviu Betânia, né, tomando Martínez, sentando e esquecer esse amor marcante? Não, não foi marcante, foi um paulista e foi uma paixão fantástica, lendo de olho verde, maravilhoso. Levei umas porradinhas bem gostosas. Mas, peraí, não, não, a mulher pode pensar que eu apanhei. Era aquela coisa tipo Glenn Ford e Rita Hayward. Aquele apanhaco gostoso de quem te ama. Porque ele era um cara que dizia assim, mas como é que eu tô gostando de você? Você não é uma mulher, eu te conheço no teatro, você quando sai, você tá de homem. Eu tenho uma essência de mulher, meu querido. E era muito gostoso porque ele dizia pra mim, porque eu peguei a boca do luxo. Era muito dinheiro, Michel, Lavinha Rose. E ele dizia pra mim assim, o espetáculo, isso em 66. Ele dizia pra mim assim, eu vou estar na janela, quando você passar com o carro, você pode dar um teloguinho pra mim? Eu digo, ai, amor, eu love you. Mas era uma paixão, porque grande amor, eu tive aos 19 anos o homem que eu amei. E que ele falou com a mãe que iria morar comigo, fui almoçar com ela na casa dele. Mas quando ele pediu pra eu morar com ele, eu digo, você tem que enfrentar a minha mãe. Porque minha mãe não me deixa sair de casa. Ele ficou apavorado, eu disse, mas como? Eu sou o macho da história. Eu levei você pra minha mãe e você tá com esse problema? Não é um problema, eu tenho uma mãe que me ama. Você tem que falar com ela. De família. De família. Quando ela entrou, que ela conheceu ele, ela disse o seguinte, gostei muito de você, você ama meu filho. Tudo bem, tá trabalhando? Que todos aqui trabalham e dão lá o dinheirinho de uma boa e morou comigo na minha casa, dormindo com meu irmão do lado. E eu dizia pro meu irmão, quem disse pra você que nós gays não podemos ser amados por homem? Meu irmão, para, conheço, tofo. E foi um amor maravilhoso. Porque se eu não tivesse sido amada, seria uma pessoa frustrada. Olha que lindo, hein? Ai, durou uns quatro anos. Ô, Gera, isso vai estar no filme? É as suas histórias, assim, a sua história pessoal? Não, é um documentário. Não sei se entra isso, mas... Ah, eu quero. É, ele tá tentando fazer, assim, comigo, por exemplo, ele... O meu nome daquilo mesmo é a darde que ele fez, não é? Teaser. Teaser. Teaser, é. Meio fora de determinadas coisas. Ele fez um teaser comigo maravilhoso, que tinha uns franceses. E quando eu olhei, ele quer fazer um bom documentário e eu gostei. Porque eu tô metade homem e metade mulher. Na foto, não tá aí? Duas caras, né, Bia? Então, ô Rogéria, eu gostei muito que é um documentário de um artista que é homem, que se veste de mulher e que é respeitado no país. Ah, é um documentário, então? É um documentário. Ah, então não é ficção. Não, não, é um documentário. Me fala uma coisa. Me fala uma coisa.